Há projeto para a construção de cinco penitenciárias federais. Será necessário aumentar o quadro de servidores para suprir a demanda. Prepare-se, vem concurso do DPEM por aí e com a oferta de 1.430 vagas, 1.300 delas para agente federal de execução penal. A remuneração pode chegar a 6 mil reais em início de carreira e o cargo exige apenas o nível médio. O candidato só precisa ter carteira de habilitação a partir da categoria B. O certame deve ser publicado no ano que vem, mas a sua preparação não pode mais esperar. O Aguareu Passo saiu na frente e já abriu turma com foco total no concurso do DPEM. As aulas acontecem no período da noite, de segunda a sexta-feira. Ao fazer a inscrição, você tem direito a realizar simulados, recebe uma apostila de conteúdo e uma camiseta personalizada. Ainda tem dúvida? Então participe da nossa semana de aula gratuita. Conheça a nossa metodologia e junte-se a nós. Entre em contato pelo telefone 85 3045 8244. Estamos na rua Francisco Xeres 53, ao lado do Shopping Iguatemi. Venha para o Aguareu Passo e seja um aprovado. Tchau, tchau.